Olha cara, eu tô loucão, mano Beleza Tô loucão, mano E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder Sejam bem-vindos A mais um vídeo Aqui no nosso canal, galera E já já eu explico aí como é que é o jogo, beleza? Vou tá deixando a cutscene aí pra vocês verem Beleza, galera? Até mais, falou Beleza, galera Pelo que eu vi aqui, meu Eu tava... Olha, eu vou explicar aqui como é que é o jogo, beleza? É... Opa, galera, voltei aqui É... Bom, eu mal comecei o vídeo aí Eu já tive uma crise de medo aí É... Galera É... Eu tô... Eu sou um bebê E eu tô num jogo aqui que chama... É... Among the Sleep Que é um jogo aí Pelo visto ele é bem da hora, galera É... Eu sou um bebê aqui, galera E tipo... É um jogo de terror, tá? Ele tá aí na Steam, ele tá bem baratinho E bom Eu tava aqui, é... Era meu aniversário de dois anos Minha mãe tava servindo bolo E aconteceu uma coisa estranha Beleza, alguém tocou na porta, ela foi lá ver Até ela ficou toda zoada Deu uns sons meio estranhos E ela me levou pro meu quarto Mas ela ainda tava de boa, né, cara? Até que... Aí ela me deu um bichinho Que é tipo aquele... Aqueles ursinhos de pelúcia Aí tá, eu comecei a brincar com ele e tal Aí minha mãe me mandou dormir No meio da noite É... Meu... Meu bichinho é levado por alguma coisa Que eu deixei na cutscene E... A porta foi fechada E meu bagulho caiu aqui, né? E eu tô aqui sozinho agora E eu não sei o que eu vou ter que fazer, galera Beleza, eu preciso de subir aqui, né? Aperta o espaço Tá bom, eu tenho que arredar esse bagulho Como é que arreda? Aqui, ó Bom, galera, ele tem uns puzzles aí bem legais E... Beleza Caramba, mano É... Lavanderia, beleza Eita Eita, eu preciso de uma chave Chave, chave, chave Cadê a chave? Ae, galera Consegui Eu tirei esse bagulho aqui da tomada E agora eu vamo ver quem quim que tá aqui dentro Aqui dentro Eita, eu vou pôr QUA Nós temos que estar muito quietos. Ninguém pode estar ouvindo. Nós temos que estar muito quietos. Vamos andar bem em silêncio, porque a gente não sabe quem está escutando a gente. Firmeza, cara. Aqui não tem nada. Aí está a vantagem de você ser um bebê, cara. Você pode agachar. Se você apertar Ctrl no jogo, você agacha. Acho que você anda até um pouco mais rápido. Eita! Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus, cara. Esconde, esconde, esconde. Você viu o bicho que tinha ali, cara. Ah não, mano. A TV está loucona, firmeza. Caralho, mano. Para, mano. Nossa. Beleza. Olha meu coração batendo, cara. Vamos aqui, bem escondido, beleza. Vem aqui. Tá bom. Preciso subir aqui. Como é que eu subo? Posso pegar essa cadeira. E arrastar ela para cá. Nossa, mano. Eu pensei que isso daqui era uma pessoa, saca? Dó, mano. Beleza. Beleza. Tem uma nota aqui. É, beleza. Tá escrito uma... Nossa, mano. Que... Beleza. Vamos aqui. Nossa, cara. Nossa, cara. Ah não, mano. Olha, olha que jogo, cara. É... Beleza. Vamos abrir aqui, ó. Subir aqui. Subir aqui. Subir. Subir aqui. Subir aqui. Beleza. O que? Ela não está aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do jogo. Vocês querem que eu traga mais jogos aí de terror, galera? É, deixa aí nos comentários. Eu vou estar comprando uma webcam aí, para estar mostrando minha cara quando eu tomo sustos, beleza, galera? Mas é nóis, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do jogo. Link para download vai estar aí na descrição do vídeo. É nóis, galera. Falou!